E esse é o podcast pra você que ama gastronomia assim como eu. E hoje o nosso podcast está muito doce. Eu sou a Dani Machado, colunista do Bom Gourmet. E eu tô com uma convidada muito especial, muito doce. Ela é doce no que ela faz, ela é doce como pessoa. Ela é maravilhosa. Roberta Schwank. Obrigada. Ai, amei essa apresentação. Você é muito doce, amiga. Obrigada, fiquei bem feliz. É um prazer imenso estar aqui. Me falaram que eu não tinha chamado o pessoal do doce ainda. Do doce, é verdade. Então eu tenho que começar com você. Amei. Nem pode nem ser diferente. Amei começar, então. Não que o doce seja menos importante, porque eu acho que algumas vezes ele é até mais importante do que o salgado. Eu vou sempre o primeiro no doce. Não é? Tem várias pessoas que vão primeiro no doce. E também se importam muito pelo doce. Então o doce é muito importante. E o doce é muito difícil, né, Roberta? É. É muito difícil. Não é igual o salgado que você errou aqui. Ai, vou consertar, né? Não. Você descarta e começa de novo. Quando as pessoas conversam comigo e falam, você não botou a receita? Eu falei, é porque eu faço de cabeça, gente. Agora eu não faço doce. Sim, é diferente, né? O doce é muito difícil. O doce você tem que ter. E é isso. Desandou, desandou. Você não vai recuperar. Não é igual um salgado que desandou aqui. Você corrige, coloca um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo. Experimentou de novo, ficou bom. O doce, não. Desandou, desandou. Não acabou. E da onde você é advogada e da onde você resolveu criar a gastronomia? Na verdade, foi ao contrário. A gastronomia já estava na minha vida antes de tudo. Eu sou apaixonada desde muito pequena. Eu acho que eu nunca te contei nessa história. Meus tios tinham um restaurante e eu vivia atrás deles na cozinha. E minha avó sempre cozinhou, cuidava de todos os netos. Então, bem aquela coisa de avó que cozinha o dia inteiro. Então, eu vivi muito isso, minha infância inteira. E eu sempre fui apaixonada por cozinha. E aí, na época de fazer vestibular, ah, não, não vai ser cozinheira. Não era como é hoje, né? A gastronomia hoje tem um glamour que antigamente não tinha. E aí, ah, não, mas vai ser cozinheira? Não, isso não é profissão e não sei o quê. Não é aquela coisa, aquela pressão. E aí, tá, então vou fazer direito. Ah, direito pode. Sabe aquele preconceito, né? E aí, fiz, atuei. Ainda atuei por três anos, fiz pós-graduação, fiz um monte de coisa. E no fim das contas, chegou um momento que eu não tava me sentindo feliz, assim. Não gostava. As coisas aconteciam, eu ia conquistando cargos bons, sendo promovida. E as coisas estavam bem. Mas eu não tinha aquela alegria, sabe, que eu tenho hoje no meu trabalho, assim. E todo esse período, eu nunca parei de fazer doce. Então, eu ia, trabalhava no Tribunal de Justiça, vendia doce lá. Levava pros meus amigos lá. Aí, alguém tinha uma festinha, uma coisinha, eu fazia. Ah, não sei o quê. Ah, posso levar o bolo? Eu levava o bolo. Então, eu ia fazendo assim, eu nunca parei de fazer doce. Nesse período todo da minha vida, assim. Desde adolescente. Eu comecei a vender doce, eu tinha 12 anos, eu acho. Então, nunca parei. E como começou o gastronomia? Eu lembro que eu fui lá faz muito tempo. 2018, a gente se conheceu. 2018, antes da pandemia. E aí, era um lugar pequenininho, que você fazia várias coisas. Mas, principalmente doce. Mas, também tinha salgado, né? Tinha, que foi logo que eu me formei em gastronomia. Que daí, depois, né? Você fez o curso mesmo. Dessa história toda, eu participei de um concurso de cozinheiros amadores. Aonde? No Seduc. Pô, não! Até era, tinha a divulgação do Bom Gourmet, que foi onde eu vi. Eu vi a divulgação, daí eu falei, ah, que interessante isso. Acho que, né? Aí, na verdade, nem fui eu que fiz minha inscrição. Foi minha prima, na época. Porque eu não acreditava que eu era capaz, assim, né? Ela, não, que você cozinha super bem e tal. Cozinhava em casa. Não tinha nada, né? Técnica, nem nada. Aí, ela foi, fez minha inscrição e tal. Vamos, vamos. Aí, eu fui. Eu sou extremamente competitiva. Meu Deus, muito. E aí, no primeiro dia, eram três dias de prova. No primeiro dia, eu fiquei entre os melhores lá, que eles davam resultado. E já era eliminatória. Quem não ficasse, já ia sendo eliminado. E o segundo lugar desse concurso ganhava um curso de confeitaria, que era o meu objetivo. Eu pensei assim, nossa, eu quero muito, porque era o meu sonho. Porque eu amava confeitaria, trabalhava já com isso, mas eu nunca tive técnica. Eu nunca pude estudar isso, parar e me dedicar pra estudar e aprender, né? As técnicas. Eu fui no achismo, aprendendo, errando e aprendendo, sabe? Aí, era o meu sonho, né? Eu falei, não, vou ganhar esse curso. Vou me dedicar pra isso. Só que aí, no segundo dia de prova, que eu também fiquei entre os melhores, o meu senso mais competitivo, eu falo, não, agora eu quero o primeiro lugar. E o primeiro era de gastronomia, da cozinha quente mesmo, salgada, não é? E você ganhou. E eu ganhei. Aí, como eu queria executar tudo que eu tinha aprendido, eu fazia os jantares no ateliê. Sim. Aí, eu fazia a parte toda salgada. Fez sentido. É, que foi nessa época. Que ano você cursou daí a pátis? 2000... Não, nunca. Nunca? Não. Menina! Daí, nunca. Tudo isso saiu do gastronomia mesmo. É, porque aí nunca deu tempo. As coisas foram acontecendo. Aí, já em 2018, que eu comecei a fazer os jantares e servi lá no ateliê toda quarta-feira. Era um atendimento diferente. Aí, quando tava muito já, assim, o pessoal comprando a ideia da quarta-feira, que eu tinha um movimento muito legal na quarta-feira, veio a pandemia. Putz, é verdade. Aí, quando veio a pandemia, eu tive que mudar completamente. Mas, assim, eu até acho... Fico, às vezes, me sentindo culpada de falar que foi um período bom pra mim. Sim, porque, na verdade, deu-se outro espaço. É, foi um... Pra você se voltar pros doces, né? Sim. Que é onde você, hoje, é a estrela. E foi onde as pessoas me conheceram. Porque eu tava ali, naquele cantinho lá atrás, escondida, né? Que é a minha salinha lá nos fundos. Sim. E quem me conhecia eram os meus clientes. Era uma indicação, uma aqui, uma ali. Eu ainda não fazia divulgação. Mas você tinha uma assessoria, não tinha? Fazia, fiz assessoria com a rede. Isso foi bom pra você, pra começar? Foi maravilhoso. Você acha que faz diferença? Porque eu vejo que, às vezes, tem pessoas que têm receio de contratar uma assessoria. Não, muito. Porque, ah, eu vou gastar dinheiro. Não, é um investimento. É um investimento. E eu aprendi isso em 2018. Que bom, eu só conheci você porque me levaram lá. Sim. E, assim, até isso. As pessoas que vão nesse jantar que a gente comentou, que vai ter na segunda-feira, são as pessoas que eu conheci por assessoria e que participam da minha vida durante todo esse tempo. Ah, que legal. Então, assim, eu sempre falo isso. A assessoria, publicidade, essas coisas, tem os dois lados. Tem a parte ruim, que você tem que aprender a identificar quem que realmente gosta do teu produto, quem que valoriza o teu trabalho, quem que não tá ali só por uma questão de publicidade. Porque a gente sente isso. Sim. E você vai criando vínculos. Então, assim, eu tenho, eu fiz amigas, né? Muito. Então, são vínculos que é pra sempre. A gente acha que ainda tem, hoje em dia, muito influenciador. Agora tem os influenciadores de gastronomia, milhares desses. Eles se aproveitam ainda, querem, ah, manda aqui pra comer. Muito, eu recebo quase todos os dias no Instagram. Pedido. Pedido. Na alunçária. Muito. Vou fazer um bolo, preciso de um bolo. E como que você avalia? Eu explico como é o trabalho, né? O meu posicionamento. Eu explico que, no meu ver, o influenciador, quando ele quer divulgar um lugar novo, quando ele quer mostrar um lugar novo, é porque ele conheceu um lugar novo. Ele tá lhe chutando, né? Ele tem que investir também pra isso, né? Verdade. Quantos lugares você vai, você paga, você gosta e você mostra. Muitos. Então, assim, eu tento explicar isso pra pessoa e eu falo que todas as minhas parcerias são porque as pessoas já me deram esse retorno. E aí, pra mim, é o maior prazer do mundo fazer as publicidades, parceria, pergunta. Isso é bom pra você? Super. Eu invisto muito em publicidade. Você investe muito. Por isso que eu tô perguntando que, realmente, você tem muitos parceiros e você investe na... Você faz mídia, você faz divulgação. E eu faço, tipo, as parcerias, as permutas, as publicidades mesmo pra essas pessoas que eu tenho as parcerias, mas que eu sinto que são verdade, né? Eu gosto muito disso. Gente, eu tenho que fazer um parênteses aqui. Comigo, a Roberta faz, assim, é um escândalo. Meu aniversário foi uma parceria de milhões porque ela desenvolveu doces novos. Eu amo fazer isso. Ela montou a mesa, assim, quando você fala num evento, vai ter a Roberta, o pessoal já vem com uma outra expectativa, né? Mas isso não é muito legal? É muito legal. Porque você cria... Porque você não erra. É, e a gente cria o vínculo com a pessoa. Então, assim, eu sei o que você gosta, eu sei o que eu tenho que produzir pro teu evento, pra tua festa. E isso é com o cliente também. O cliente que tá comigo há muitos anos, eu sei o que ele gosta, eu sei o que a família dele gosta. Hoje eu entreguei um bolo pra uma cliente muito especial e eu não tava no ateliê, as meninas entregaram. Ela me mandou uma foto emocionadíssima porque eu deixei um presente pra ela e tal. Então, assim, é isso que a gente cria com o cliente. Mas você tem esse... Eu falei que você é um doce mesmo, né? É, mas... E essa perspicácia também, né? Sim. Uma vez eu fui num lugar aqui em Curitiba, que é uma delícia. A eclair dele é uma das melhores da cidade, eu amo eclair, chuva, esse tipo de coisa eu amo. Bomba! Amo. Amo também. Pra ver tudo o meu aparecido, mas eu amo tudo isso. E eu fui lá e eu comprei, gente, eu lembro que era tipo uns 400 reais. Aí eu fui na hora de buscar, fui lá, paguei e... Acho que ele cobrou errado, não me lembro o quê. Aí eu voltei no outro dia pra pegar mais coisa, porque ele tinha cobrado errado. Aí eu peguei as coisas, aí ele falou assim, tá, só que agora deu mais 5 reais. Ai, desnecessário, né? Ele me comprou 5 reais. Sim. Eu já tinha comprado um monte de coisa. E eu falei assim, isso é não entender o cliente, né? O potencial cliente. E você não fideliza o cliente. Por 5 reais. Eu sempre passo isso pro treinamento lá no meu atendimento, porque como eu não fico mais à frente do atendimento, eu preciso que o atendimento continue sendo como era quando eu ficava ali no WhatsApp. E eu sempre falo isso. Eu falo, o cliente tem que sair daqui feliz. Então, quando vem um feedback, quando acontece qualquer coisa, a gente tem que resolver. E não é assim, eu tenho que resolver o problema do cliente, nesse caso, né? É assim, eu preciso que o cliente fique feliz. Não é só resolver pra ele não, sabe? Não fazer um comentário. Então, eu acho que até às vezes a pessoa que tá atendendo não tem autonomia. Mas quem me cobrou foi o dono, o proprietário. Sim. Ele tem autonomia. Não, mas é... Ele me chamou de volta lá no carro. Ah, mas agora faltou 5 reais. Não, mas isso é uma questão de treinamento. Uma colaboradora minha jamais cobraria 5 reais de um cliente. Porque ela sabe que não pode, né? Tipo, não é a postura que a gente tem, assim. Então, é importante isso. A mesma coisa, o cuidado que eu tenho com o influenciador na hora de fazer a imprensa, é o mesmo com o cliente. Porque faz total diferença. Eu tenho clientes de anos, dessa época que eu vendia em casa ainda, que estão comigo até hoje. É uma delícia isso. O que é o teu forte hoje? É o... Calma aí. Antes de falar sobre o mistério. Sim. O teu forte são as lojas, eventos, iFood. A iFood, assim, é bom, mas não é o nosso objetivo principal, né? A loja do Alto da Quinze funciona mais que 50% por iFood, porque o objetivo dela é esse. Mas não posso dizer que seja o meu objetivo como marca, né? Sim, são duas lojas. Uma que fica ali perto do Bariguir. Isso. Que é a primeira. Que é a primeira. Que é o meu xodózinho. O xodózinho, que você sempre tá por lá. E a cozinha também, né? Isso. Daí tem uma no Alto da Quinze, na Tirobório. Isso. Que é um lugar que a pessoa pode tomar um café também. Isso. Pode tomar um café, mas ela é to go. Então, ela não tem aquele conforto que tem numa confeitaria com poltronas, com mesas maiores. Ela vai ter mesas pequenas. A iFood sai de lá. A iFood sai de lá. Sai das duas lojas, na verdade. Mas lá é mais o volume. E essas duas lojas são a Roberta Schwanck e a Gastronomia. Isso. Aí, de repente, você causou um rebuliço na minha casa. Porque ela falou assim, pode repostar? Eu posso. Repostei. E no mesmo dia, eu e mais todas as queridinhas da Roberta repostamos. Mistério. Não sei o quê. Mistério. E o meu marido chegou em casa e falou assim, o que é esse negócio de mistério que você repostou? Eu falei, olha, na verdade, eu nem sei. A Roberta falou, posta, eu posto. Porque a Roberta pediu o posto. Aí ele falou, não, mas me conta. Eu falei, Neto, eu sei mais ou menos, mas assim, não, não, você tem que me contar. Todo mundo postou esse negócio do mistério. Eu falei, Neto, eu não posso contar. Ele deu o divórcio quase. Calma, Neto, calma. Calma que vai acabar o mistério. Calma que vai acabar o mistério. Então, nós temos as duas Roberta Schwanns. Isso. Abrimos a Cone. Que novidade pra você. Uma outra marca, com outro formato, né? Sim. É um... O que que é ali? É um mall, não? O que que é um... É um co-working. É um... É. Então, num outro formato que você tem, você compra... Isso você já tinha colocado na loja nova. Que você compra sozinho. Isso. É uma experiência completamente diferente. Completamente diferente. Você tem o milkshake, o Cone... E aí, a gente tá fazendo menus temáticos, né? Então, agora, no sábado, a gente entrou com o menu de inverno. Uau. Então, tem fundina, cestinha de churros. Oi. Ficou maravilhoso. Oi, eu não estou sabendo. Não, mas você vai saber, você vai receber o convidinho da imprensa. E aí, o mistério. O que que é o mistério de Curitiba? E por que o Instagram e revela esse mistério? Tudo isso. Vamos lá, então. A ideia inicial... Eu sou contadora de história, né? Então, eu vou contar desde o começo. Boa. A Cone, ela surgiu na minha cabeça, a ideia, sem o nome ainda, já quando eu abri a loja do Alto da Quinze. Sim. Então, quando eu comecei a procurar um espaço no Alto da Quinze pra ser só de delivery, a ideia já era ser focado no churros Cone. Porque ele é um produto que ele tem um espaço próprio. A época que a gente teve na mercadoteca, funcionou super bem. E é exclusivo, né? Não temos em Curitiba. E ele funciona bem sozinho, ele não precisa da minha supervisão, sabe? Ele já vai. Treina a equipe. É um Conezinho, como se fosse um Cone de sorvete. Só que ele é uma massinha de churros. Então, ele é crocante e macio por dentro, com gosto de churros. E aí, a Roberta recheia com 500 sabores diferentes. Inclusive, o melhor é o morango com brulê, tá? Já fica a dica. É o mais vendido. É o mais sucesso. Aí fica perfeito. Fica. A gente fez um monte de sabores super diferentes. O pistache, o biscoffee. E o brulê continua sendo campeão. Ela é a rainha do brulê. E aí, me conte. E aí, você queria fazer isso lá? Queria fazer isso lá. Me mudou de ideia. Porque achei um imóvel um pouco maior do que o que eu precisava. Daí, no ar. Coloca uma mesinha aqui, coloca uma mesinha ali. Fugiu da proposta que era ser uma portinha, né? Igual foi agora. E aí, enfim, deu super certo. Eu amo a loja do Alta da Quinze. Os clientes amam. Tem uma... Boa, porque é uma distância muito longa. Quem tá lá não vem aqui. Ela atende o outro lado da cidade de um público que eu conquistei na pandemia. E que eu não podia perder. Não. Né? Então, o que eu faço com todos esses clientes agora? Então, vamos atender esse público. Foi ótimo. E aí, guardei o churros no bolso. E falei, uma hora esse projeto sai. Aí, no ano... Faz uns dois anos, mais ou menos, eu comecei a desenvolver o crocan. Ele ainda não tinha nome. Ainda tava assim... Ai, vou... Né? Esse produto, vamos chamar, eu ainda não posso revelar o produto. Ai, tem de ser. Ainda tá misterioso o produto. Chama crocan. Revelei ontem. Aff. E ele vai ser junto com o Cone. Isso. Só que antes de eu saber que ele era junto, eu só tava criando o produto na minha cabeça. E fazendo o teste, desenvolvendo ele e criando a marca. Eu fiquei uns dois anos ali, né? Fazendo isso tudo. Mas ainda não tinha visto o ponto. Não tinha visto nada. E aí, eu comecei com essa ideia de por que não fazer os dois juntos. Já que os dois eram operações enxutas, os dois eram com autoatendimento, eu não precisava de um colaborador só pra ficar no caixa. Então, por que não procurar algum lugar que eu pudesse fazer os dois juntos? Mas o projeto ainda tava bem cru, assim. Não tava 100% feito. E, do nada, eu achei um ponto. Então, foi assim... É agora. Agora, e eu sou muito... Não sei se é sem noção ou corajosa. Mas eu fui. Eu me jogo. Não foi nada. É, eu me jogo. Se der errado, ok. Tentamos, né? Não tenho medo, sabe? Foi em algum momento que você achou que você errou? Não, puta. Eu fui precipitada nisso aqui. Não. Não foi acontecendo e foi funcionando, né? Não foi acontecendo e foi funcionando. Graças a Deus. Eu acho que sou uma pessoa abençoada, assim, sabe? Porque não teve nenhuma coisa, assim, que eu falasse... Ah, isso aqui... Não deu muito certo. E portinha é uma tendência, né? É, e a operação é enxuta. A pessoa quer comer uma coisinha gostosa, não quer entrar em um lugar muito sofisticado, que é uma coisa rápida, que seja de qualidade. É uma tendência, né? E você tá num lugarzinho ali que as pessoas conseguem ficar em pé também, sentar numa mesinha, sentar na calçada, pegar e sair. Curitiba resiste muito a isso ainda, né? Mas São Paulo, Europa, Estados Unidos, funciona muito assim, né? Muito, muito. Eu nunca fui pra lá, mas eu pesquiso muito, eu estudo muito. Então, eu vejo que muitos lugares funcionam assim. Funciona. E Curitiba resiste um pouco, mas a tendência é caminhar pra isso. Então, assim, vamos começar isso aí, né? O que você avalia? Ah, uma experiência completamente diferente do que eu imaginava. Sim. Porque é muito engraçado, na minha cabeça, como o churros funcionava bem sozinho e já tava tudo certo, eu achava que era abrir a loja e ok. Aham. Mas começou assim, abriu a loja, meu mundo virou de ponta cabeça, porque aí a gente colocou o sorvete, que é uma coisa que eu não tinha experiência ainda. O sorvete você compra pronto. É, a gente compra uma massa preparada, mas a gente... Não, ela vem uma massa preparada, mas a gente coloca a fava de baunilha, porque eu queria dar um diferencial, eu não queria que fosse esse mesmo sorvete industrial de todo mundo. Então, a gente saboriza ele com fava de baunilha. Nossa, eu nunca vou fazer isso, na verdade. É, eu acho que não tem, assim, a gente saboriza pra ter a fava de baunilha mesmo, ele dá uma aromatizada, fica bem gostoso. É, e então, assim, foi uma dificuldade que a gente enfrentou no começo, aí depois da loja toda pronta, teve que quebrar tudo de novo, fazer, colocar ar-condicionado em cima da máquina de sorvete. Então, assim, coisas que a gente não estava preparado e teve que enfrentar com a loja andando, né, em funcionamento. Mas, ah, eu gosto dessa loucura. Isso me move, sabe? Isso me diverte. É, eu paro, eu termino uma coisa e já estou pensando em outra, já. E você teve alguma adaptação de menu, já, ali, por exemplo? Isso não vai sair? Isso aqui vai sair? Já saiu, já. Já saiu um sabor do soft opening, o banoffee. Não teve muita saída. Mas você já rapidamente... Já troquei, aham, antes da... Não tem pra que ter tanta opção, você só vai ter que ter mais estoque, não vai sair? Isso, e é um produto mais perecível, né? A banana caramelizada, a gente trabalha com a fruta mesmo, não é uma coisa, um recheio pronto que a gente compra, né? Então, estava perdendo bastante e as pessoas viam o pistache, o brulê, não tinha como. E o que é essa tal de saúda de pistache que deu? O que que aconteceu? Uma febre, né? A gente sempre teve pistache. Quem começou a saúda de pistache, Brasil? Então, teve uma confeitaria bem famosa que fez um... Começou a fazer uns vídeos de coisas de pistache. Na verdade, a tendência toda vem de fora. Primeiro os vídeos gringos, TikTok, um monte de coisa com receitas e tudo de pistache. Aí, eu acho que quando estourou mesmo de outras coisas, foi essa confeitaria que tem um destaque, né, de Instagram, essas coisas, e começou a vender um monte de coisa e um monte de produto, e daí todo mundo começou a fazer, e foi virando, acho que daí um vai fazendo, o outro vai fazendo, e vai virando essa febre, né? Você viu que tem até Nutella de pistache? Sim, aham. Você já se perguntou isso? Não, eu fiz já, mas não gostei. Achei bem doce. Mas Nutella é avelã. É. Aí você mistura avelã com pistache? Não, é, troca a avelã por pistache e coloca chocolate branco. Aí fica tipo pistachela, sabe? Ah, não é uma Nutella. É. Você acha que fica muito doce? Eu achei que ficou muito doce. Eu prefiro a pasta artesanal de pistache, normal. E a pasta de pistache é feita só com pistache? Só com pistache. Tá caro? É, caríssima. Caríssima. Por isso que tudo que é, tudo que você for comprar de pistache, se não for caro, é porque não é com pistache natural. E dá pra ser como? Um corante? É artificial, tem essência, tem pasta saborizante, tem um monte de coisa. Aquele verde radioativo também não é pistache de verdade. Porque o pistache de verdade, ele fica mais pra um marrom, um verde mais escuro. Ah, tem que ficar atento então. Esse verdão que a gente vê, assim, não é o pistache natural. E produto, amiga? Produto é uma coisa complicada, né? Você disse que você usa um morango, não sei o que, lá naquele negócio. É tudo caro. É tudo caro. O morango liofilizado, né? Que eu te mostrei aquele dia. Morango liofilizado é uma fortuna. Acho que é um dos produtos mais caros da Cone. Mas, talvez a fava de baunilha, né? É a mais cara. Mas aí usa numa proporção menor. O morango liofilizado é mais caro que o pistache, eu acho. Eu acho que sim. Mas você faz questão de trabalhar com esses produtos. Super, porque faz muita diferença. Uma qualidade elevada, né? É, e o sabor dele é perfeito. E ele traz a acidez do morango. É uma coisa que você não vai consumir com uma essência de morango. Sei lá, qualquer outra coisa assim, né? Então, eu acho que ele faz toda a diferença. É um dos meus sabores preferidos, o pavilova. Eu achei uma delícia. Por causa até do suspiro, né? E ele traz uma acidez, assim, que você não encontra em outro produto. E ele tem o sabor do morango como se o morango estivesse natural ali, vivo. É, fresco, exatamente. Eu sou chata com produto. Eu acho que tem que ser mesmo. Quantos produtos você tem hoje catalogado? Ai, muitos. Você nem sabe. Não sei, muitos. Na Cone são 18 churros. Nossa, tem churro salgado? Não. Podia ter? Não. A pessoa come um docinho e tem que comer um salgadinho. Não, eu não gosto de churro. E o negócio do lado? Vai ser doce ou vai ser salgado? Vai ter os dois. Ah, sim. Eu amo comer doce, mas eu quero comer de um salgado também. Não, esse vai ter um salgado e vai ser sensacional. Eu tô animadíssima com esse projeto. Tô ansiosa pra conhecer também. Eu também. Você vai amar. Segunda-feira é o dia. Segunda-feira vocês vão conhecer um sabor. Um sabor doce. Não vai ser um salgado ainda. Que vai ser o nosso sabor principal. Sim. Vamos supor assim. Brulé. Como se fosse o meu brulé com morango da loja. Tipo o carro-chefe. É o produto que vai representar a marca. Que legal. Que é o que vocês vão conhecer. Eu te perguntei do número de produtos porque eu acho muito legal que você tem produtos sazonais. Super. Quando tem a Páscoa, você tem produto especial de Páscoa, o que é normal. Mas quando tem festa junina, você tem festa junina. Que não é tão normal. Não é tão usual, né? E nas docerias, você tem tantos produtos. Você refaz a canjica. Você refaz o bolo de milho. Você muda todo o menu. E isso te dá muito trabalho. Porque você cria coisas novas todos os anos. Todo ano eu trago coisa nova. Todo ano eu falo que eu não vou trazer. Quando acaba esse processo, ele é bem desgastante. Porque a gente precisa testar. Você cozinha, você sabe. Quem não cozinha, às vezes, não tem essa noção. Não tem ideia. Mas a gente tem que cozinhar. E enquanto a gente tá produzindo, a gente tem que pesar tudo. Separar tudo. Então, quantos gramas disso? Quantos gramas? Não é só ir lá e fazer. Precificar. Precificar tudo. E outra, pensar na embalagem. Mandar fazer, às vezes, embalagem. Antes de chegar no cliente. Isso. Por exemplo, aquele teu bolo de milho brulhê. Até chegar na embalagem da marmitinha, ele teve três embalagens antes. Até a gente ver e falar, não. A gente vai assar direto na embalagem que vai servir. Porque fica melhor. Conserva mais umidade. Enfim. A gente vai descobrindo essas coisas no caminho. E aí, toda vez que eu acabo esse processo criativo, eu falo assim, nossa, ano que vem eu não vou fazer isso. Eu não vou criar nada. Jamais. Aí, agora, esse ano, fazendo menu de inverno, tinha colocado dois produtos. Pra mim, é pouquíssimo dois. Eu falei, nossa, eu tô muito contida. Dois produtos novos. Arrasei esse ano. Fiz os dois. Tirei foto. Fiz vídeo. Combinei com a equipe e tal. Depois, quando eu tava finalizando o layout do cardápio, me veio uma ideia. Falei, gente, eu não acredito que eu vou colocar um terceiro produto novo, que eu não fiz nem foto ainda. O menu lança semana que vem. E é isso. E eu vou. E você vai. Vou. Já tô lá com os meus fornecedores, deixando eles loucos no WhatsApp, falando que eu preciso de um acrílico. É, porque eu quero um acrílico. Assim, vai ser um... Posso contar? Posso, né? Vai ser um menu degustação de chocolate quente. Como? Porque quando eu tava... Olha como vem as ideias, né? Eu tava fazendo o cardápio e fazendo lá os sabores do chocolate quente e tal. O layout, eu que tava fazendo e tal. Daí eu olhei, nossa, mas eu ia querer experimentar um de cada. Então, por que não fazer a degustação? Meu Deus, eu achei genial. É. Aí vai ser uma régua. Ah! O meu fornecedor, se tiver me vendo, pelo amor de Deus, você tem que me entregar essa régua. Eu já estou divulgando, né? Exatamente. A ideia é essa? A ideia é essa. Assim, o meu fornecedor querido, por favor. É. É. Vai ser uma régua com uma... Sabe tipo régua de drink? Sim. De degustação de cerveja artesanal? Sim. Essas coisas? Vai ser tipo uma régua dessa pros copinhos, shotzinhos de chocolate quente. Vão ser quatro sabores. Aí você só... Só lá. Só lá. Só vai ser presencial. Aham. Não vai ter como levar pra casa. Nossa, e mais são os sabores? Chocolate amargo, chocolate ao leite, branco e dois, três... É. É. Vai ser o ao leite. Ao leite. O pistache. Chocolate branco com leite ninho. Já comi o de pistache, não? Acho que já. Você mandou alguma coisa assim... O ano passado eu mandei as garrafinhas, né? É isso mesmo. Horrível. E o doce de leite com licor. Uh! Esse é sensacional. Todos são, né? Que delícia! Vai ser muito legal. Aí não tinha como eu não colocar no cardápio, entendeu? Minha cabeça não para. Bem legal a ideia. Bem legal a ideia mesmo. E quais são os outros dois novidades? Do menu de inverno? Do menu de inverno? Um eu não posso contar, porque vai entrar um post pro pessoal adivinhar o que é valendo um prêmio. Ah, legal! Então eu não posso contar. Viu como ela é marqueteira, gente? Super engaja. Mistério Curitiba. Tá vendo? E vai entrar uma enquetezinha. Quem adivinhar o que é ganha. E o outro é um cookies de biscoffee. Que, você falou do pistache, eu tô apostando que o Lotus Biscoffee vai vir com tudo pra substituir o pistache nessa tendência. E aí vai entrar em tudo? Em brigadeiro? Tudo. Tudo. Você colocar no Instagram ali, já tem vídeo de receita de tudo quanto é coisa com Lotus Biscoffee nos gringos. E o que é o Lotus Biscoffee? É uma bolacha de espéculos. O espéculos a gente já tem no cardápio há muitos anos. É igual o pistache. Tipo, ele já tá ali, mas ninguém dá muita bola pra ele. Então é uma bolacha com especiarias. Açúcar mascavo, canela, um toquezinho de gengibre. Adoro. Lembra uma caixa de calendário de Natal que eu te mandei uma vez? Lembro, lembro. Um dos bombons era de espéculos. Aham. Que delícia. Só que aí existe a Lotus Biscoffee, que é uma marca mesmo, né? Que é essa bolacha famosa. Mas se for a bolacha sem essa marca, é uma bolacha de especiarias. E ela é incrível. E ela vai entrar no menu de inverno, que é sazonal. Eu já fiz brigadeiro de morango com ele, aquele big da loja. Fiz uma edição especial. Já fiz lá na Cone o milkshake, o churros de Lotus Biscoffee. Já tô com um monte de produto dele. Se a tendência vier, eu já tô pronta. Você já tá pronta. E aí no menu de inverno vai entrar um cookies, que é recheado com caramelo e vem a bolacha em cima. Ficou uma delícia. Mas não é esse que você não podia contar. Não. Esse eu posso. O outro que eu não posso. É uma outra surpresa. E olha, que interessante, né? E você vê essas tendências que acontecem pelo mundo, né? Eu vi duas tendências fortes nos doces agora, que se chamam as tendências tiktokers pra mim, tá? Uma que é a galera que abre o croissant, passa chocolate, amassa o croissant. Não tem como dar erro. Deve ser gostoso. Sim. Deve ser. Mas eu sofro. Com manteiga, com manteiga, com manteiga, mas chocolate, tá bom? Ah, mas não dá uma dó de amassar o croissant? A lei tendência tiktokers, né? E uma outra tendência, que eu não sei se é uma tendência tiktokers, mas eu achei muito lindo e minha filha tá chegando de viagem e eu estou ansiosa. Ela foi pra Holanda e ela viu o estrapoafo e lá eles, além de eles terem ali o rachinho e tal, eles fazem também com uma parte em chocolate, chocolate de pistache, não sei o que. Então eu estou muito ansiosa. Eu tenho visto também como uma forte tendência a esses estrapoafos aí coloridos e não sei o que. Sim. E nós não temos em Curitiba. Temos não, né? Teremos em breve. Eu sou tiktokers, gente. Olha esse spoiler, Brasil! Tendências, eu sempre estou atenta e eu tenho filha que gosta de comer, principalmente doce. Sim. Então ela ficou lá entenadinha, já comprou outro chocolate da Suíça, mãe, pra você ver se é melhor mesmo. Sim. Veja como é bom, né? A gente do cabelo e os filhos como é importante. E a Juju ama chocolate, né? A Juju, ela come alface, peixe, frango, chocolate, 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 chocolate. 80% da caloria dela diária é chocolate, eu nunca vi. Justíssima, ela cuida do resto pra poder comer o chocolate. É verdade. Tá certíssima ela. Ela é um doce de pessoa. É, viu? Tá certíssima. Pois é, eu acho que essas tendências, elas são legais. Eu acho que novidade é legal, porque o brigadeiro a gente já conhece. Sim. O brigadeiro gourmet, que é um brigadeiro com preparo melhor, a gente já conhece. Então a gente precisa também num docinho diferente, né, pra animar o dia. Esse lançamento nosso é bem nessa linha. É um produto que não tem. Assim, eu pesquisei, igual o Churros, antes de lançar ele, pra ter certeza que eu tava criando algo novo e tudo mais, eu pesquisei muito. E esse que tem agora, tem essas tendências com esses doces, mas com esse produto que eu tô trazendo, não tem ainda. Eu espero que não tenha até a gente lançar, né? Mas até a criação dele não tinha. Mas amiga, você pode lançar uma semana, na outra semana o jogueiro já vai copiar. Mas não tem problema, daí eu já lancei, entendeu? Já lancei. Daí eu já lancei, igual o Churros Cone. Hoje em dia, muita gente faz o Churros Cone. Mas eu sei que fui eu que criei, entendeu? E o Instagram do Mistério é pra continuar ou ele vai mudar? Já mudou, já é crocã desde ontem. Ah, eu me desatualizei, me desculpe. Mas você tava ali viajando. É porque assim, a ideia é que a gente tinha que abrir o Instagram pra ir já dando vida ali, tendo um pouquinho de seguidores e começar a contar a nossa história, mas a gente não tinha produto ainda. Então, como que você movimenta um Instagram sem produto? Porque as pessoas querem ver, né? E você acha que deu um retorno legal? Deu, tem poucos seguidores ainda. Tem 150, eu acho. 140. A pessoa entra e não tem nada. Porque não tem nada. Mas eu acho que quando a pessoa começa a seguir, e o Instagram ainda é novo, ela vai olhar desde os primeiros, né? Então a gente tá contando uma história. Então primeiro a gente foi contando que a marca era minha, agora a gente foi contando a apresentação do nome e agora a próxima fase vai ser a apresentação do produto. Então assim, por mais que seja um Instagram que ainda não tem produto, a gente tá tentando cuidar dele, fazer as reuniões de marketing, como se a gente já tivesse produto postando. E mesmo que a gente não tenha muitos seguidores, a gente tá dedicando e fazendo os posts como se fosse um Instagram super enorme, sabe? Sim. E qual foi a ideia de não ser Roberta Schwank Cohnes? Roberta Schwank, esqueci o outro nome ali. Crocã. Crocã. Porque eu sinto que eu fico muito presa pra resolver tudo, sabe? Sim. Tudo, como eu vou explicar, por exemplo, o movimento da loja do Alto da Quinze, quando eu apareço vende mais, sabe? Fato. Se eu apareço comendo um doce, aquele doce esgota naquele dia. A gente brinca lá no ateliê que eu sou a melhor influenciadora. Você tem que comer todos os dias. Mas você sabe que por quê? Porque a hora que a gente vê o negócio, hum, era isso que eu queria comer. E eu acho que o público pensa assim, ah, se eu tô escolhendo aquele doce, eu que poderia escolher qualquer um, e eu realmente só como pra postar o que eu gosto. Eu não faço assim, tipo, ah, eu tenho que vender tal produto hoje. Não. Você comeu e gosta. Eu como o que eu realmente tô querendo comer. E você come todo dia, que a gente sabe, né? Todo dia. Que você é a maior cliente do seu produto. Você comeu um brigadeiro aqui agora, né? Ela trouxe uma caixinha, ofereci pro Gabi, que tá gravando. Ofereci pra ela, ela não aceita. E as pessoas acham que eu não vou aceitar, né? Eu sei, eu sei de fato que ela comeu os doces dela. No meu aniversário, ela comeu os doces dela. Super. Tava até animada. Muito. Verdade. E daí é mais por isso, pra eu ter um pouco dessa liberdade, sabe? Mas você vai assinar, todo mundo sabe. Super, todo mundo sabe. Que é um braço seu ali. O cardápio vem da nossa produção central. Então, os produtos continuam sendo Roberta Schoenck. A gente continua produzindo tudo. A linha da Crocan vai ser bem diferente da linha da Cone. Então, é uma linha mais com técnica de confeitaria mesmo. A Cone tem Nutella, tem pastas prontas, tem o brulê, que é produzido por nós. Mas é uma linha um pouco mais popular, comercial. A Crocan, não. A Crocan já é uma linha toda mais francesa. Ah, então, se eu gosto. Tudo desenvolvido por confeitaria mesmo. Então, cremes mais especiais. A gente não vai trabalhar com Nutella. A gente vai trabalhar com creme de avelã, de avelã. Ah, legal. Você tem duas opções no mesmo lugar. Duas e completamente, propostas completamente opostas, assim, sabe? Então, o fato de eu não estar no nome da marca, não quer dizer que eu não esteja ali nos bastidores. Mas é só mesmo uma intenção da loja funcionar sem mim. Eu saí um pouco da cozinha pra ser mais empresária nesse momento. Pois é, isso que eu queria saber. Hoje você cozinha? Não, bem pouco. Mas você tem uma equipe muito... Sim, eu tenho uma chefe confeiteira que leva a cozinha, na verdade, né? E ela conduz ali a equipe e eu faço poucas finalizações, assim. Então, hoje eu finalizei esse bolo, mas eu finalizei porque eu quis finalizar. Porque eu tava lá e, né? E eu era uma cliente que eu quis... Não que as outras eu não queira, né? Não é isso. Mas, tipo, eu estava no ateliê, passei lá, tinha que finalizar um bolo e eu finalizei. Mas, se não, se eu não estivesse lá, a equipe teria a capacidade de finalizar e ok. E você tem ambição de abrir outras lojas ou franquias? Tá no planejamento? A Cone tem formato de franquia. Poderia ser. Poderia ser, mas não existe um projeto nem nada. A Crocan já é mais difícil por conta dessa técnica de confeitaria. Sim. Porque quando você tem uma franquia, né? Aquela... os recheios, essas coisas... Mas não dá pra você mandar a mesma coisa. Exato. Então, assim, eu ainda não sei como vai ser na prática. Só depois que abrir que a gente vai descobrir a aceitação de público e tudo mais. Mas eu acho que a Crocan não tem muito esse formato. Mas eu não tenho pretensão, assim, de ter um milhão de lojas espalhadas e tal, sabe? Eu acho que talvez a dor de cabeça é... é na mesma proporção, né? Assim. É. Às vezes é. Às vezes você já tá pegando um ritmo, vai ganhar mais dinheiro, não sei. É, não sei. Eu não faço muitos planos, sabia? Vamos indo, né? É. Todas essas até agora... Ah, tá indo. A única coisa, a Crocan, que foi o produto que eu tô desenvolvendo há um bom tempinho já. Mas fora isso, dizer que eu faço um plano, um plano de negócio, deveria, deveria. Mas não faço. As coisas só vão indo, sabe? Você vai sentindo com o tempo. Se um dia surgir uma oportunidade, ah, vamos fazer uma franquia, vamos, vamos. Eu nunca falo não pras oportunidades. Claro. Se abrir uma porta, eu me jogo, entendeu? Se der errado, ok. Tentamos. E aí, agora me conte. A gente vai finalizar com perguntas pra eu saber sobre você. Tá. Agora quero saber seus gostos. Tá. Qual o seu prato favorito? Prato salgado, moqueca. Não, de tudo. Quero comer moqueca. De tudo brigadeiro. Entre moqueca e brigadeiro? Brigadeiro. Tô numa ilha deserta, porque era um brigadeiro. Brigadeiro. Eu só posso comer uma coisa pro resto da vida, brigadeiro. Olha, você tá vendo? Paixão. Essa pessoa que é apaixonada. Uma pessoa da gastronomia que você admira muito? Hum, Simone Izumi. É uma chocolatier de São Paulo. Uma chocolatier. Olha. Ela tem uma confeitaria, chocolatria. Em São Paulo, eu sou apaixonada pelo trabalho que ela faz. Não só de confeitaria, mas como pessoa, assim, sabe? Admiro bastante. E você já comeu e tudo? Nunca fui na loja dela, porque toda vez que eu vou em São Paulo, tá fechada. Eu só vou de férias, né? É. E geralmente tá fechada. Mas eu acompanho no Instagram e várias amigas, quando vão pra São Paulo, trazem coisa dela pra mim. Ah! Então, eu já comi muitas coisas que ela faz. A chocolatier é diferente. Mas é um... Não é isso, mas é um capricho, sabe? Assim, um cuidado no detalhe. Ela produz as formas de chocolate que ela faz. Ela assina tudo que ela faz. Ela tem um carinho por tudo que ela faz. Não é só um comércio. Que legal. E é o que eu busco pra minha marca, sabe? Não é só o vender. Sim. É esse criar vínculos, a forma como ela conduz a marca dela, eu admiro. Eu gosto bastante, assim, é. E o teu restaurante favorito aqui da cidade, que você indica pra todo mundo? Eu agora... Eu sou de fases, né? Mas agora eu tô muito na fase do mangú. Olha, o mangú é aquele pequenininho ou é aquele outro grande? O pequenininho... Eu já comi lá. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu já comi algumas vezes, na verdade. O chefe é muito bom. Muito. Ele foi meu vizinho de mercadoteca. E desde então eu sou cliente dele. Gente, eu já fui algumas vezes lá. É muito bom mesmo. É um capricho. É uma comida de qualidade. É excepcional. É aquela coisa que você sai, assim, querendo mais, assim, sabe? Ele tem o jantar às cegas também, né? O jantar às cegas eu nunca fui. Nem eu. Esse eu não tenho vontade de ir, na verdade. Você tem medo? Não, não tenho medo. Eu gosto de ver a comida. Eu como primeiro com os olhos. Então, pra mim, o sentido do gosto seria a terceira coisa. Porque primeiro eu gosto de ver, depois eu gosto de sentir o cheiro. Então, pra mim, não fazia sentido. É, não é uma coisa que me atrai também. Só que no jantar normal dele, no almoço, a comida dele é sempre sempre. Não, é maravilhoso. É um dos, assim... Agora, no meu momento, assim, tipo, ah, vou sair e almoçar rapidinho, isso aqui, sabe? É, eu adoro. Olha, que legal. Tenho gostado. Eu gostei muito de te entrevistar. Eu que amei. A gente tava marcando. E agora, com essas novidades, acho que veio a calhar. Super. Todo mundo queria saber o que era o mistério de Curitiba. Então, vocês aguardem que esse mês o mistério vai abrir. Agosto. Comecinho de agosto. Então, agora, já. Já, duas semanas. Agosto, teremos Mistério Revelado em Curitiba. Sim. Crocã. Crocã. Isso é mesmo. Junto da Cone. Crocã Cone by Roberta Schwerke. Isso aí. Obrigada. Muito obrigada. Eu amei, amei participar. Obrigada pelo convite. Aguardem que na próxima semana vai ser incrível também. Tchau.